Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Hammond, sou professora de piano e teclado online. Agora vou compartilhar com vocês o processo de aprendizagem do aluno Fernando aprendendo a música de três empresas. Ele recebeu um vídeo tutorial através do YouTube e agora ele vai mostrar para a gente como que ele estudou essa música, tá bom? E depois vai ter um vídeo separado com o resultado final. Então nesse vídeo o Fernando vai falar que teclado ele tem, que tipo de computador ele usou, em que lugar ele colocou o computador para poder acompanhar a aula, tá bom? Ele vai falar o passo a passo, bem mastigadinho para você que está querendo começar a aula de piano online, piano e teclado online e ainda não tomou o primeiro passo. Tenho certeza que o Fernando vai te encorajar a tomar esse passo. Vamos conferir? Fernando, agora é com você! Olá! Vou mostrar então o que eu estou usando no meu mini estúdio em casa para aprender teclado com a Luciana Hammond. Então eu tenho aqui o teclado, é um Yamaha PSR333 e lá no computador, então no YouTube. Então, por exemplo, para tirar a música que ela passou na aula 11, então primeiro a gente vai assistindo devagarinho. A gente vai arrando e depois vai acertando. A gente vai arrando e depois vai acertando. mais lento também, né? Então o que fica legal é isso. Com o vídeo e com o teclado na frente, a gente vai acompanhando e consegue... e vai embora, tá? O legal de ter o vídeo é que vai para frente e volta. Se quiser aqui no YouTube ainda dá para diminuir a velocidade. Então fica bem bacana de fazer isso. E a parte que eu acho mais legal depois nisso aqui são os doeros, quando a Luciana toca o acompanhamento e a gente toca a melodia. Isso eu acho super bacana. Então eu queria agradecer a Luciana por essa disponibilidade dela, empolgação de estar ajudando quem quiser aprender teclado e piano em casa, de forma online e com uma qualidade excepcional. Valeu Luciana, brigadão. Obrigado.